O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor Se deixando ser louvado por alguém que é mau Mentiroso, traiçoeiro e enganador Vigia a frente, suas lágrimas correndo sobre sua face Chega lá molhar teus gritos Te socorro Mas eu digo em nome de Jesus Mas contudo não te renda Porque Deus Aleluia, profetizo Já mandou pra essa guerra Que forçou Receba em nome de Jesus O ladrão pode roubar a tua paz Tua alegria Não chores mais Levante a cabeça e anda Tua vida é de Deus e Deus manda Não temas Jesus é contigo Ele te dá paz Se tanta gente tentou te ajudar Mas não deu Não julgue nem murmure Porque é de Deus, querido Tem coisas que só Jesus está receitem de Deus trabalhando Só pra renovar minha fé e a sua fé também Jesus estava ministrando em Jerusalém De repente alguém aflita e interrompeu por favor Mestre, Lázaro está enfermo a quem tem santo amor Com quatro dias depois Jesus chegou em Betânia Encontrou Marta e Maria chorando de se acabar Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido Se o Senhor estivesse aqui Eu ainda não queria mais muito Agora vem o discurso, querido Daquele que não tem os seus olhos firmados na rocha Na salvação de Jesus Quem sabe o inimigo de sair e chegar na tua vida Pra que você desista Ah, elas disseram Ah, Jesus, o Senhor não estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Ah, Jesus, o Senhor não estivesse aqui Meu querido Jesus, alivio a tua vida Ontem, hoje, eternamente E Ele pode operar o milagre sul na sua vida Mata-se deles em mim A glória de Deus será Nesse santo morto Com certeza viverá Mandou retirar a pedra E gritou pra você ouvir o quê? Lázaro! Venha fora, fora, aleluia! E todos naquela hora Vai sair vivo nessa cova Receba relobo Receba a força do Senhor Se levanta, querido Deus conta contigo Não chores mais Levanta a cabeça e anda Deus manda me dizer Tua filha é de Deus E é Ele quem manda, querido Não temas Jesus é contigo Jesus é contigo Que essa canção Falha teu coração Levanta a cabeça E anda Levanta a cabeça Obrigado.